Estamos todos conectados com o mundo ao nosso redor. Um mundo onde o pesticida que um fazendeiro usa pode afetar uma família do outro lado do planeta. E as emissões de gases das fábricas em um continente podem derreter a calota polar em outro. Um mundo interconectado onde um espirro numa esquina pode se transformar numa pandemia global. Somos a Thermo Fisher Scientific. Mais de 37 mil pessoas com uma perspectiva de ciência que abrange vários segmentos e atravessa fronteiras. Impulsionando e promovendo conexões em nosso portfólio. Para ajudar nossos clientes a tornarem o mundo mais saudável, limpo e seguro. Antes o ar era puro e a água limpa. Os alimentos cresciam organicamente e as doenças eram localizadas. Hoje a ciência interfere em cada aspecto de nossas vidas. É o nosso negócio e a nossa responsabilidade. É nossa vez de liderar, de inovar e conectar as ferramentas e instrumentos, os processos e o software. Os sistemas de distribuição e as ideias de ciência como ninguém mais pode. Quem mais pode ajudar a combater uma gripe letal com pesquisas e descobertas de estudos clínicos para a produção global de uma nova vacina? Ajudar os cientistas a desenvolver novas drogas e fornecer o diagnóstico para monitorá-las. Garantir a qualidade da água das principais cidades do mundo. Conectamos tecnologia e precisão da detecção de chumbo ao carregamento de docas e tecnologias analíticas no setor de óleo e gás ao mundo farmacêutico. Somos tão inovadores na detecção de toxinas nos alimentos para consumo como somos na identificação de biomarcadores de doenças genéticas. Nossa instrumentação mede a viscosidade de uma marca reconhecida de ketchup e analisa evidências microscópicas irrefutáveis num piscar de olhos. Quando 5 mil proteínas foram identificadas em 3 meses, nós estávamos lá. Quando 12 mil proteínas foram identificadas em 2 dias, nós estávamos lá. E quando todo o potencial do genoma humano for finalmente liberado, nós estaremos lá. Mas inovação não é o bastante. Por trás da instrumentação que pode ver mais proteínas em uma célula do câncer, estão as conexões que ajudam esse avanço a salvar vidas. Sorte nossa. Nosso trabalho faz a diferença. Somos cientistas de pesquisa e desenvolvimento, motoristas de empilhadeiras, operadores de call center e químicos, magos da biotecnologia e vendedores trabalhando juntos para conectar os produtos às pessoas e às ideias certas. Para ajudar nossos clientes a gerenciar avanços desde a criação até a sua utilização. O que nós embalamos, embarcamos, descobrimos, inovamos e fabricamos torna o mundo melhor. Os desafios são enormes, as necessidades são urgentes, mas os recursos estão aqui e as conexões são poderosas. Somos a Thermo Fisher Scientific, líder mundial a serviço da ciência.